As manifestações pelo Fora Bolsonaro estão correndo o mundo, como comprovaram hoje os atos realizados em 120 cidades, entre as quais 27 capitais de Estado. E com ela, com essas manifestações, a noção de que o Brasil será o próximo país a se engajar nesse movimento que toma conta da América Latina e que já produziu presidentes progressistas, como López Obrador, no México, Alberto Fernandes, na Argentina, mas recentemente no Peru, surpreendentemente, o professor Pedro Castilho, e expectativas muito alviçareiras no Chile e na Colômbia, inclusive. Coincidentemente, com essas manifestações brasileiras contra o Bolsonaro, ocorria no México um fato muito significativo, que era a reunião que reabilitou a CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, criada por Chávez, Lula, Kirchner, Rafael Corrêa e muitos outros presidentes progressistas que foram, inexplicavelmente, depois afastados por aquela onda de direita e neoliberal que invadiu o nosso continente há pouco mais de dez anos. E o que ocorreu nessa reunião? A qual compareceu um grande número de representantes nos vários níveis, de presidente, de ministros ou até de vice-ministros? Essa reunião da CELAC, que tinha sido praticamente desativada por causa daquele neoliberalismo que se incrustou ali naquele grupo de Lima, um grupo de países que, amando dos Estados Unidos, e também das oligarquias locais, tentaram varrer o progressismo, principalmente nos grandes países, incluídos aqui o do Brasil. Bom, e essa reunião foi restabelecida pelo atual presidente do México, o López Obrador, que, num discurso de abertura ocorrido hoje no México, pediu a substituição da OEA, a Organização dos Estados Americanos, por um organismo que não seja lacaio a ninguém. Veja aí o López Obrador, um estadista muito cuidadoso, muito prudente, e que resolveu abrir o peito praticamente desafiando aquele órgão, a Organização dos Estados Americanos, que é localizado nos Estados Unidos. E o López Obrador fez questão ainda de defender a dignidade de Cuba, além de carregar contra esses desmandos dos Estados Unidos. Não deve descartar-se a substituição da OEA por um organismo verdadeiramente autônomo. Não lacaio de ninguém, mas mediador à peticão e aceitação das partes em conflito, em assuntos de direitos humanos e de democracia. Antes de fazer essas declarações perempitórias, o presidente do México pediu aos Estados Unidos novas formas de diálogo e de entendimento para que tanto os países latino-americanos como a grande nação do norte dialoguem para que se encontrem um denominador comum e aí todo mundo em paz consiga os objetivos tanto dos países países da América Latina quanto dos próprios Estados Unidos. mas também que já é momento de uma nova convivência entre todos os países de América porque o modelo imposto há mais de dois séculos está agotado. Não tem futuro nem saída. Já não beneficia a ninguém. Tem que fazer a um lado e aí ele diz tem que se debater com esse dilema que é ou de oponernos em forma de dialogar com os Estados Unidos ou de nos contrapor. defensivo é tempo de expressar e de explorar outra opção é dialogar com os governantes estadunidenses e convencerlos e persuadirlos de que uma nova relação entre os países da América é possível. O Brador ainda fez questão de fazer uma dura crítica ao tratamento com que está sendo dispensado aquelas tentativas de desestabilização política e social em Cuba. Eu acredito que por sua luta em defesa da soberania do seu país o povo de Cuba merece o prêmio da dignidade. E essa isla deve ser considerada como a nova Numancia por seu exemplo de resistência e penso que por essa mesma razão deveria ser declarada patrimônio da humanidade. E essa reunião da SELAC não ficou apenas na retórica uma de suas resoluções por exemplo foi a assinatura de um acordo pela criação de uma agência aeroespacial. Os países além de criar essa agência latino-americana e caribenha do espaço anunciaram a criação também de um fundo de vacinas contra a covid-19. O secretário de Relações Exteriores do México Marcelo Ebrard anunciou este sábado a assinatura de um acordo aeroespacial dando cumprimento ao programa pactado em 2020 em prol do desenvolvimento tecnológico da região. Como relata aqui o jornal de direita argentino Infobai López Obrador falou ainda de uma proposta sua que seria nem mais nem menos que construir algo semelhante à União Europeia seria esse órgão de substituição da OEA por ele defendido mas que seja um órgão apegado à nossa história à nossa realidade e à nossa identidade manifestou o mandatário aos representantes de 33 países da região só para anotar aí um fato que não deixa de ser relevante é que a CELAC tinha 34 países mas o Brasil comandado pelo bolsonarismo resolveu renunciar a CELAC claro que a banda a gente sabe muito bem de quem a CELAC a CELAC